Fervita Massa, o Efer Vita Massa é muito bom. E Ideal Supermercados, há 50 anos, inovando e crescendo com Campina. Oi pessoal, boa tarde. É água em Campina Grande, meu amigo. Vê aí da sua janela, ó, muita chuva na cidade nesse começo de tarde. Que beleza, muito bom ver essa imagem, né gente, ao vivo. E olha, mesmo assim, nossas equipes estão pelas ruas de Campina Grande pra trazer informações pra você. Vamos conversar com essas meninas aqui. Carla Amorinha, com você. Pois é, a novidade é que, a partir de hoje, o Shopping A São Diniz passa a abrir durante a tarde também. Eu conto os detalhes daqui a pouquinho. Laysa Grise tá na central de polícia, teve prisão aí, Laysa? Sim, Denise, a polícia civil conseguiu encontrar um dos suspeitos de participar da explosão, a agência do Banco do Brasil, da cidade de um buzeiro, no Cariri do Estado. Inclusive com ele, olha só, foram encontradas essas notas aqui, algumas ainda manchadas pelo dispositivo antifurto, que é instalado em cofres e também em caixas eletrônicos. Daqui a pouquinho eu mostro tudo pra vocês. Muito obrigada, meninas. Veja outros destaques dessa edição. Um crachá salvou a vida de um motorista de ônibus durante um assalto em Campina Grande. Eles fizeram um arrastão no ônibus, atiraram no homem e a bala pegou de raspão porque bateu no crachá. Arrastão também na saída de um shopping em Campina, várias pessoas assaltadas, a arma do vigilante foi levada e a polícia já prendeu dois acusados. A prisão de um falso médico de Patos. Ele teria agido em quatro estados. E ele é um cão de guarda, companheiro, é o pastor alemão. E ainda a história da mãe que vive com o coração apertado porque os filhos moram em várias partes do mundo. O que nos une em si, as seis peças, é justamente o amor que a gente tem no perigo. É agora no JPB. A gente começa essa edição de hoje do JPB, indo agora para o bairro do Catolé, zona sul de Campina, onde está ao vivo a repórter Laysa Gris. E aqui a polícia civil prendeu um homem acusado de envolvimento na explosão da agência bancária da cidade de Umbuzeiro, no Cariri do Estado. A gente contou essa história ontem aqui no JPB. Laysa, boa tarde. O que já foi divulgado sobre esse caso até agora?